O mouse quebrou, o mouse já era, vai ser muito difícil de ele voltar à vida, porque emperrou o botãozinho, eu vou ter que abrir, vou ter que fazer um monte de coisas. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo tentando consertar, vocês vão deixar o like agora, nesse exato momento que você está vendo isso, já deixou o like, beleza. Agora o próximo passo é comentar hashtag mouse novo. E aí galera, beleza, estou aqui no início rapidinho, só para falar aí basicamente o que aconteceu nesse vídeo. Bom, esse vídeo era para ser um comparativo, eu ia comparar esses dois mouses, que esse daqui é meu de hoje em dia, que é um Zeus P1 RGB, e esse daqui é um Death Fader, não dá para ver porque está muito estragado já. É o seguinte, aconteceu que acabou quebrando o meu Death Fader no meio do vídeo, acabou quebrando na segunda partida, eu acho. E eu posso fazer um vídeo tentando consertar ele, ele dá para ser usado ainda, eu consigo usar tranquilamente, mas ele quebrou um botãozinho que eu uso bastante, que é o botão de sprint, que no caso é esse daqui que eu uso, né, geralmente esse daqui que eu estou usando para sprintar no Minecraft. Então eu posso fazer um vídeo consertando, eu vou falar depois mais para frente, vocês vão ver já já aí, mas é muito importante que você assista o vídeo até o final para você conseguir entender o vídeo, ok? E é nóis, mano, não esqueça de deixar seu like, ver o vídeo até o final e depois que eu consertar eu posso fazer depois o comparativo dos dois mouses, ok? Agora por enquanto não vai dar porque está quebrado, como eu já disse. Então é isso, bora para o vídeo e falou. Oi gente, eu sou o Fake, bom, hoje eu estou aqui para mais um vídeo e hoje eu estou aqui para trazer um vídeo jogando com o meu mouse. Eu estou aqui, velho, olha o simbolozinho da Razer, moleque. Sim, velho, por que eu estou de novo com o meu Death Fader? Muito simples, meus amigos, eu digo para vocês. Hoje a gente vai ter aqui um comparativo de mouse, velho. O que eu vou fazer? Vai ser o seguinte. Mano, esse mouse já está muito estranho para mim, porque eu já desacostumei. Eu vou comparar ele com o meu mouse de hoje em dia, né, que é o Zeus P2 versus o Razer Death Fader 2012, né? E a gente vai ver aí qual que é o melhor, tá ligado? Qual que eu estou conseguindo jogar melhor. Beleza, se tem uma coisa que eu não perco, tipo, nesse mouse aqui, é o simples fato de eu ainda saber combar com ele, né, moleque? Você está ligado, né, pai? E, ó, a gente está como? A gente está bem, já ganhamos o nosso Protection. Eu estou com os kits mais OP, vocês estão ligados, né? Porque eu só trabalho a base de kit OP e ainda estou com a espada bolada. Hum, daqui vai dar problema e vai dar dor de cabeça para os inimigos, não sei. E, mano, hoje eu estou um pouco, eu vou dizer que eu estou um pouco estressado, sei lá o que, porque, mano, eu já tentei gravar esse vídeo uma vez, já perdi o vídeo, já estou gravando a segunda vez. E, para quem se pergunta, eu coloco aqui, ó, o botão desse lado aqui, esse botão aqui. Quando eu seguro ele, o boneco aqui do Minecraft corre, ó, eu vou segurar, eu não vou estar segurando ele agora, ó, como vocês podem ver, ele não está sprintando. Agora eu vou segurar aqui o botão e... Aí, agora ele está sprintando, não está? Está sprintando, só que eu estou sem speed. Mas vocês já entenderam aí a concepção, então vamos lá. Vamos lá, que falta eu e mais quatro, velho. Caraca, tem bastante gente viva ainda. Calma. Cadê? Tem um cara. Aí, tem um cara aqui embaixo de mim. Ih, rapaz, caiu um aqui. Caiu um cara aqui. Ah, e o cara hack. Nossa, velho. Ah, não, mano. Ah, não, velho. O cara de hack, mano, você está brincando comigo? Vou tacar ele e flecha nele. Matei. Lixo. Lixo, lixo. Mano, hack é lixo. Não adianta. Nem vem. Querer proteger o cara. Por que não tem? Falou. Eita, o cara voltou, velho. Que isso, chapa? O cara voltou, mano. Que história é essa? E beleza, falta só aquele cara lá, velho. Mano, eu não posso morrer, velho. Sério, se eu morrer, eu vou ficar puto. Não, não vou tomar isso aqui agora, não. Calma, toma o speed. Toma agora. E ele comeu maçã. Ele comeu maçã, mas eu tenho espada bolada e tenho minhas habilidades. Nossa, moleque. Toma, só vai. Ganhamos já a primeira fácil, 5 kills ainda. Você está maluco. Já vamos mandar uma outra aqui subsequente. Vamos ganhar duas seguidinhas aqui. Só vamos, moleque. Eu já estou inspirado, já estou inspirado. Vamos lá. Ó, ó. Esse botão está me dando umas ferradas, mas eu estou compreendendo ele aqui, ó. E eu estou com o DPI muito alto para esse mouse. Agora que eu lembrei. E tem o cara já vindo para cá? Não, meu chapa. Você está me tirando, né? Você está me tirando, né, meu amigo? Ah, dá licença. Eita. Mas tem um cara vindo para cá. Véi. Mano, o que aconteceu? Está todo mundo vindo para cá. Véi, acho que eu apertei muito o meu botão no meu mouse, velho. Pera, deixa eu ver se ainda está esprintando. Ah, não. Ah, não. Quebrou. Ah, não. Ai, voltou. Meu Deus, que susto. Beleza, galera. A gente perdeu um aqui, velho. E meu mouse já está estranho, velho. Esse botão está meio zoado, velho. Esse meu botão já está dando uns vacilos comigo, velho. Por isso que eu até troquei de mouse, tá ligado? Quem viu aí o unboxing do meu mouse. Eu acho que eu nem cheguei a comentar no unboxing. Mas estou comentando aqui para vocês agora. Esse mouse já estava com esse problema. E já estava me estressando há bastante tempo. Já vou trocar a espada aqui também. E boa, 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 boa. Só vamos. E aqui o sistema é o seguinte. Joga speed. Vem para cá. Torce para ninguém acertar. Vai na velocidade do ganso aquático. Só vai. Beleza, boa. Cheguei aqui. Dá licença. Obrigado. O que? O cara voltou? O cara é um lord. Matei. Tem ninguém que é lord aqui não, chapa. Calma. Pega essa espada aqui que é boladona. Troca isso daqui. Arco. Eu não vou criar arco, não. Não, vou sim. Mas aqui, ó. Pronto. Pronto, pronto, pronto. E... Já tome. Já foi. Ah, eu estou jogando muito, velho. Que isso. Ninguém está me segurando nesses Sky Wars aqui, não, velho. Os Sky Wars do Sky Mini Games estão muito fáceis para mim. Está muito easy para mim, velho. Eu vou ter que... Eu não sei. Vou criar o meu próprio servidor de Sky Wars. Mentira. Ou talvez não, né? Ou talvez seja a verdade. Quem sabe? Quem sabe, ó. Tá, speed. Nossa, peguei a espada da boa aqui. Peguei uma speedzinha da boa também. Vou jogar aqui speed. E o botão de sprintar parou. Eu estou clicando. Eu estou clicando. Eu vou... Ó. Dá para se... Dá para se... Dá para se tocar que eu estou clicando. Eu vou até... Ó. Não está indo, velho. Não está indo. Para quem está achando que isso deu o botão de clique do meu mouse, ó. Não está, ó. Ai. Ferrou. Eu não estou conseguindo sprintar, velho. Ah, não, mano. Eu vou morrer por causa disso. Não, 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 não. Não, mano. Sprinta, por favor, mouse. Sai fora, chapa. Meu Deus. Sprintou, sprintou. Sprintou. Mano. Mano, você está brincando, velho. Mano. Mano, esse botão está emperrado, velho. Mano. Meu mouse quebrou. Quebrou. Mano, o botão afundou, velho. Olha isso. Olha o clique do jeito que ele está. Olha o outro. Era para ele estar assim, velho. Caraca, mano. Eu quebrei o mouse no meio do vídeo. Ah, velho. Ele está entrando para dentro o botão. Não era para fazer isso, não. Mano. E aí? Oi. Nem assim os caras me matam. Mano, mas meu mouse quebrou. Não estou... Mano, eu juro que eu estou clicando. Ó. Vocês vão ver, ó. Ó, andando normal, ó. Como você pode ver aí no jogo. Agora eu vou clicar. Ó. Vou clicar. Apertei. Ó. Opa. Calma. Eu vou deixar segurado aqui, ó. Presta atenção. Segurei. Pera, deixa eu tirar o botão aqui. Meu Deus. Pera aí que eu preciso mostrar isso para vocês. Velho, eu quebrei o bagulho. Ah, não acredito, velho. Olha isso. Ó. Segurou. Não está sprintando. Não está sprintando. Velho, eu não acredito, mano. Nossa, peguei mó caro nesse Death Eider, velho. Ai. Eu vou ter que voltar para o mouse antigo. Ah, velho. Eu nem vou gravar, eu acho. Ah, mano. Já que eu quebrei, eu vou... Eu vou deixar isso em vídeo, né, velho. Pelo menos está registrada aqui a morte do meu Death Eider. Não é a primeira vez que ele faz uma parada assim. Inclusive, eu já arrumei ele uma vez. Olha isso. Eu estou clicando, ó. Estou pressionando aqui. Ó. Pressionei. Está pressionado. Com todas as forças do planeta. Aqui é esse dedo aqui, ó. Está pressionando. E eu não estou sprintando. Estou andando. Mano. É o seguinte. Será que eu consigo ganhar sem sprintar, velho? Nossa, eu ia ser muito doido, hein. Ah, tá. O cara está fodido. Ok. Galera, é o seguinte. Eu vou acabar de jogar isso daqui. É lógico que eu vou perder, né. E depois eu vou... Sei lá, velho. Vou passar para o mouse que eu estou hoje. E tentar ganhar alguma partida. Mano, qual que é a chance de eu fazer... Mano. Eu juro para vocês, velho. O vídeo que eu ia gravar. Eu acho que até... Eu vou até deixar no início do vídeo. Eu não vou nem falar no início do vídeo. Que o meu mouse já quebrou. Mas... A ideia não era nem gravar isso. A ideia era gravar tipo um comparativo do meu mouse de hoje com o meu mouse de antes. O Death Fader contra o meu mouse que eu estou agora. Está ligado? Oh, ia ser mó da hora o vídeo, velho. Eu já tinha até preparado. Como é que ia ser e tal. Já matei. Falou. Ganhei. Ganhei sem sprintar. Está aí, ó. O cara ainda me xingou. Ha, é nóis. Beleza. Agora eu preciso... Tá. Quebrou essa bosta, velho. Meu Deus. Não acredito, velho. Então eu preciso tirar aqui debaixo do computador... Esse daqui... E pôr... O do mouse... Que eu estou hoje em dia... Que é o Zeus P1. E pôr ele aqui. Pera, pera... Oh, velho. Nem para o mouse quebrar no final do vídeo. Pelo menos eu já tinha o vídeo gravado, né, velho. Puto azar da desgraça. Como vocês já puderam ver aí... O mouse quebrou. O mouse já era. Vai ser muito difícil de ele voltar à vida. Porque emperrou o botãozinho. Eu vou ter que abrir e vou ter que fazer um monte de coisas. Se vocês quiserem... Que eu faça um vídeo tentando consertar... Vocês vão deixar o like agora. Nesse exato momento que vocês estão vendo isso. Já deixou o like? Beleza. Agora o próximo passo é comentar... Hashtag mouse novo. Porque eu vou saber que vocês querem isso, tá ligado? Porque vai ter gente que vai deixar o like. Porque o vídeo é bom, né? Logicamente. E vai ter gente que vai deixar o like por causa disso. E agora eu já estou full protection. Então o nosso trato é o seguinte. Se vai ter muito like e muito comentário nesse vídeo... Eu volto tentando consertar o mouse. Eu não garanto que ele vai voltar. Essa é a coisa que eu menos garanto. E acabamos de pegar um hack aqui. Matei. GG, easy. Que hack é easy. Eu não garanto que ele vai voltar 100%. Eu não garanto nem que ele vai voltar a vida. Mas a gente vai tentar. Se vocês deixarem o like. Beleza. Então vamos continuar aqui, né? Já depois de passar o recado aí. Sobre a vida, a verdade e o universo. Isso aqui assiste o leão. Pegou a referência. E vamos lá. Aqui já tem o nosso próximo inimigo. E aí inimigo? E aí inimigo? E aí inimigo? Isso aqui não dá knockback não? Ah, achei que dava knockback. O que é isso, velho? O que é isso? Isso aqui tem o que? Knockback 1. Por que esse cara não sai do bloco? Mano, eu vou expectar só pra ver esse cara hack. Porque tem muita gente que fala que eu sou o maior chorão. Mas eu quero ver se esse cara tá de hack. Porque o cara não levou knockback nenhum. Vai, cara. Tira em PvP. É, esse cara não leva knockback. Seguinte, galera. Já tô aqui então na próxima partida. Porque a outra ficou muito curta. Então vamos lá. Vamos ganhar aí uma partidinha, né? Só de finalização. Mano, eu perdi um monte de partida hoje. Mas é porque eu tô desanimado, galera. Me perdoem aí. Mano, eu quebrei meu mouse em vídeo, velho. Quem que não fica desanimado, velho? E eu sei que muita gente vai falar. Ah, eu sou fake. Mas é só um mouse... Você nem usava mais o The Fader, não sei o que. Por que que você tá assim? Fá. Mas, mano, tipo... Era um mouse muito bom, velho. E eu paguei muito caro nele. E ele, tipo, também me servia. Tipo assim, ah... Digamos que um dia que eu quebre esse meu mouse aqui. Eu vou ter o The Fader, entendeu? Ou digamos que eu precise viajar e precise editar vídeo. Eu ia levar o The Fader. Eu não ia levar esse mouse que eu tô agora. Então, mano. Tipo, ele me servia pra tudo, velho. Não adianta. E agora eu tô Full Protection e Sharp 2 numa espada de pedra. Que é uma bosta, né? Mas, pelo menos eu tenho Sharpness na espada, né? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui quanto que tá dando. 7.5. Tá igual uma espada de Dima. O cara ali já sentiu o meu poder. Nem desceu. Mas eu vou atrás dele. Porque eu sou assim, rapaz. Não deixo assim, não. Já tomei uma flechada. Já tomei uma espadada. Se ele usar enderpeel, ele morre. Beleza. Já usei speed. Caraca, velho. Pera, eu preciso... Não. Merda, ele tá atrás de mim. Ele tá com 12 de vida, velho. Não. Tem muito cara atrás de mim. Que isso, velho. Esse cara tá me caçando aqui. Meu Deus, eu corri. Eu corri. Droga a regen. Troca aqui. Uh. Uh. Calma. 7. É, minha espada de pedra é melhor. Por incrível que pareça. E agora vai ser a tática. Acabou. Não? Nossa, eu matei dois aqui. Mais rápido que a luz. P4. Mano. Esse cara tá me tirando, né? Tá me tirando, meu parço? Ah, tava gravando o desafio de matar com peitoral. Beleza. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. É nóis. Valeu, falou. Deixa seu like aí pelo meu mouse quebrado, né? Não se esquece de me seguir nas redes sociais. Valeu, falou. Tchau.